Música Estamos começando aqui pela TV Cidadã, mais um TC News. Quer ficar bem informado? Assiste a TV Cidadã. Olha gente, pesquisa de um brasileiro pode ajudar a evitar a depressão. Vamos à matéria. Os estudos conduzidos pelo doutor Pedro Mário Pan e sua equipe têm como objetivo identificar marcadores que possam ajudar na prevenção da depressão em adolescentes. Hoje ainda há dúvidas com relação ao diagnóstico, e particularmente na adolescência, porque a adolescência é um período marcado por muitas mudanças. O trabalho de pesquisa do projeto Conexão, feito aqui em São Paulo e no Rio Grande do Sul, começou em 2009 com cerca de 700 crianças com idade média de 9 anos. A partir de 2013, elas foram reavaliadas já com 13 anos. E aí surgiram os primeiros resultados. Uma das descobertas importantes foi conseguir identificar circuitos, redes dentro do cérebro que conseguiram predizer, identificar precocemente casos de depressão depois de 3 anos. Por meio de ressonâncias magnéticas, foram notadas alterações no circuito de recompensa, uma área do cérebro que se ativa quando recebemos estímulos que nos dão prazer. A descoberta relevante, publicada no renomado American Journal of Psychiatry, ainda precisa de mais tempo de pesquisa. Mas é um forte indício de que a ressonância magnética pode, no futuro, ajudar no diagnóstico mais precoce da depressão, hoje feito apenas por exames clínicos. E assim atuar na prevenção do transtorno, que atinge mais de 320 milhões de pessoas e é a maior causa de incapacitação no mundo. Se a gente consegue identificar de uma forma muito precoce, às vezes até antes do quadro, antes dos primeiros sintomas, nós conseguimos propor e oferecer medidas que tenham um nível de promoção de saúde muito maior. Prevenção, então nós podemos falar não de, por exemplo, um tratamento medicamentoso, mas de outras medidas como atividade física, qualidade do sono, melhora na sociabilidade e intervenções como, por exemplo, de menor nível de intensidade terapêutica, como alguns tipos de terapia. E aí diminuir, por exemplo, potenciais efeitos colaterais que se tem com algumas intervenções do tipo remédio. É esse o Brasil que eu quero, né? De espaço aos brasileiros para mostrar que nós temos capacidade. Esse é o Brasil que todos os brasileiros querem. Olha, o perigo da selfie. Veja bem, os jovens e a gente mesmo, qualquer um, goste de tirar uma selfie. Mas veja essa matéria aí sobre o alerta do que as selfies já causaram. Postar nas redes sociais e ver o número de curtidas aumentar provoca satisfação e prazer, certo? Autoestima alta, né? Sempre. E mais visibilidade. Uma foto na Disney, teve duzentas e poucas curtidas. Mas até onde ir para conseguir mais likes? Tipo, num lugar mais radical, assim? Ah, dependendo, sim. São só curtidas. É só números. Para algumas pessoas, a recompensa dos números vale, sim, qualquer risco. Incluindo o risco de morte. Um levantamento norte-americano mostra que 127 pessoas pagaram com a própria vida para tentar fazer uma selfie de sucesso. Na frente, ficou a Índia com 76, seguida pelo Paquistão com 9, Estados Unidos com 8 e Rússia com 6 mortes. É perigoso. O pessoal anda até se distraindo por causa disso. Acho que a vida vale muito mais do que uma foto. A pesquisa americana não cita casos aqui no Brasil, mas nós também já temos relatos de mortes. Como, por exemplo, um adolescente que foi atropelado por um trem em Minas Gerais enquanto tirava uma foto. Um adolescente no interior de São Paulo que bateu a cabeça numa árvore porque estava com o corpo para fora de um carro em movimento. E este ano, dois amigos se afogaram no litoral de São Paulo ao cair de uma encosta de pedras enquanto tiravam selfies. Para este especialista em dependências tecnológicas, essas pessoas perdem a noção do risco pela frequência com que ultrapassam os limites. Tudo em nome de um prazer, como acontece com quem tem um vício. A partir do momento em que eu dependo de uma valorização virtual, digital, eu vou me empenhar e vou fazer tudo que estiver ao meu alcance ou não para poder ter uma fotografia. Os pesquisadores americanos estão desenvolvendo um aplicativo de celular que emitiria um alerta em situações de perigo. Mas se as próprias pessoas ou quem está em volta delas não perceber que o vício passou do limite, o perigo continuará existindo. Nesse momento a gente já fala em dependência. Por quê? Porque a pessoa começa a negligenciar tudo que diz respeito à vida concreta para preferir cuidar mais da imagem virtual que ela passa do que a própria mente da realidade. Vamos ficar ligados, né gente? É bom, mas quando for tirar uma selfie, preste atenção ao local para não sofrer acidente. Olha, e conto com vocês no próximo Terceirios. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho